Rádio UNAERP, a sintonia certa. Frequência Universitária, Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de Jornalismo da UNAERP. Boa noite, ouvinte da Rádio UNAERP. São exatamente 9h31. Eu, Pedro Ferro, junto com Marina Parada, Daiane Marcolino, Henrique Escher e Larissa Fernandes apresentaremos os principais destaques sobre economia, cultura, tecnologia, meio ambiente e educação de hoje. Um em cada quatro brasileiros vive com menos de R$ 420,00 por mês, aponta IBGE. Nobel da Economia, 2019, premia TRIO por estudos sobre redução da pobreza. Jair Bolsonaro afirma que o pior está por fim, sobre o óleo que atinge as praias do Nordeste, mudanças climáticas ameaçam toda a humanidade. Pode provocar sofrimentos sem precedentes, diz cientista. Secretário da Cultura, Ricardo Braga, é afastado após dois meses no cargo. O Ministério ainda não informou quem irá assumir. Comissão de Cultura da Câmara aprova a captação via Lei Rouanet para músicas e eventos religiosos. Cidade do interior de Ceará é escolhida como capital nacional da educação. O governo abandona a ideia da Lava Jato da Educação. NASA finaliza a montagem inicial do telescópio especial James Webb. O Sol Artificial da China vai estar pronto ainda este ano. Agora você ouve notícias sobre economia com Marina Parada. Frequência Universitária. Economia. O mega pacote de redução de gasto público de Paulo Guedes propõe criar, já, um regime fiscal de emergência para casos de crise como o atual. Se a PEC com a medida for aprovada, o salário mínimo ficará congelado por dois anos até 2021. A exceção são aposentadorias, pensões e o benefício da prestação continuada. Não é a primeira vez que o governo propõe segurar a alta real do mínimo. A ideia chegou a ser ventilada em setembro, mas abandonada como inviável politicamente e agora é reapresentada. O plano prevê a possibilidade de redução de jornada e de salário do servidor público quando for decretado estado de emergência. Mas, de acordo com o texto apresentado, nem todas as carreiras terão o mesmo impacto. Juízes, procuradores, diplomatas e carreiras policiais poderão seguir, por exemplo, recebendo promoções durante a crise, mesmo que não tenha havido alteração de função. O Banco Nacional da Suécia concedeu o Prêmio Nobel de Economia a Abhij Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer por sua abordagem experimental da redução da pobreza. A cada ano, cerca de 5 milhões de crianças menores de 5 anos morrem por doenças que poderiam frequentemente ser prevenidas ou curadas com tratamentos que não são caros. Metade das crianças do mundo ainda abandona a escola com capacidades apenas básicas de leitura e aritmética, salienta o Banco da Suécia. Os premiados deste ano inseriram uma nova forma de dar respostas factíveis a estes problemas relacionados à extrema pobreza. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o desemprego ainda atinge 12,5 milhões de pessoas. A taxa é de 11,8% no trimestre encerrado em setembro. Há um recuo de 100 mil no número de desempregados em comparação com o mês de agosto, quando 12,6 milhões de trabalhadores estavam sem emprego. Apesar dos sinais de recuperação do mercado de trabalho, os dados mostram que o aumento da população ocupada tem sido puxado, sobretudo, pelo avanço da informalidade que atingiu o nível recorde, 41,4% da população ocupada ou 38,8 milhões de brasileiros. Com dois blocos encalhados, o mega leilão da sessão onerosa do pré-sal, realizado hoje no Rio de Janeiro, caiu à metade os recursos que deverão ser recebidos por estados e municípios como parte da operação. A expectativa era que o leilão arrecadasse R$ 106,6 bilhões com os bônus de assinatura dos quatro blocos oferecidos. Mas sem interessados nas áreas de Atapu e Sépia, a arrecadação total ficou em R$ 69,96 bilhões. Dos recursos arrecadados, uma parcela fixa de R$ 34,6 bilhões será paga a Petrobras como parte da revisão do contrato de exploração na área. Caso todas as áreas tivessem sido arrematadas, estados teriam direito, assim, a R$ 10,8 bilhões em municípios a uma parcela igual. Com o encalhe das áreas, os estados vão dividir cerca de R$ 5,3 bilhões e os municípios uma fatia equivalente. Um estudo divulgado hoje pelo IBGE mostra que, em 2018, 25,3% da população brasileira se encontrava abaixo da linha da pobreza. Isso significa que um em cada quatro brasileiros viveu com menos de R$ 420 por mês ao longo do ano, menos da metade do salário mínimo vigente na época, que era de R$ 954. Segundo o IBGE, R$ 420 mensais equivalem a R$ 5,50 por dia, valor estabelecido pelo Banco Mundial para marcar a linha da pobreza em países com rendimento médio-alto. O estudo mostra que, desde 2014, quando o Brasil registrou o menor contingente de pessoas em situação de pobreza, aumentou em R$ 6,7 milhões o número de brasileiros com esta média de rendimento. Agora, Larissa Fernandes comenta uma notícia sobre economia. Trabalhadores negros enfrentam mais dificuldade de encontrar empregos se comparados a trabalhadores brancos, mesmo quando possuem a mesma qualificação. Quando trabalham, recebem até 31% menos. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto IBGE. Em todos os níveis de instrução, a taxa de desemprego é significativamente mais elevada entre a população preta ou parda do que entre a população que auto-se declara branca. Agora você ouve notícias sobre tecnologia com Larissa Fernandes. Frequência Universitária Tecnologia NASA finalizou a montagem do telescópio James Webb, que promete ser a maior e mais avançado telescópio espacial do mundo. O término da nova máquina, sucessora do telescópio Hubble, já tinha sido adiada por razões financeiras e técnicas várias vezes, desde 1996, quando o programa começou. O final da construção de Webb desenvolveu o acoplamento da parte ótica do telescópio em uma espacionave que possui um aparato de proteção solar, criado para manter o telescópio em temperatura ideal, bloqueando a luz infravermelha da Terra, da Lua e do Sol. O acesso domiciliar à internet teve uma evolução significativa entre 2016.018% para 79,9%, e essa expansão foi mais rápida entre os mais pobres, conforme aponta a síntese dos indicadores sociais, divulgada hoje pelo IBGE. Porém, o estudo mostra que ainda persiste uma diferença considerável na forma de acesso. Os usuários relataram nas redes sociais que o relógio de seus aparelhos celulares foi adiantado de forma automática para o horário de verão. O problema já havia sido ocorrido no final de semana, de 19 e 20 de outubro, data padrão da mudança, mas que foi revogada este ano pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Twitter, Jack Dorsey, afirmou hoje que não vai mais permitir que a publicidade política seja veiculada na plataforma. Segundo Dorsey, a decisão foi motivada porque uma mensagem política ganha alcance quando as pessoas decidem seguir uma conta ou compartilhar conteúdo político. Pagar por esse alcance remove o aspecto de decisão do usuário, forçando as pessoas a ver mensagens políticas direcionadas. Segundo o executivo, essa não é uma decisão que deve ser comprometida pelo dinheiro. Autoridades chinesas disseram que acreditam que vão terminar a construção de seu novo sol artificial este ano. Este dispositivo será capaz de atingir um marco na temperatura iônica, nos colocando um passo mais perto de aproveitar o poder da fusão nuclear. Este mês, investigadores chineses anunciaram que o reator de fusão termonuclear, um sol artificial projetado para emitir o processo de fusão nuclear que o sol real usa para gerar energia, atingiu o marco, alcançando uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius. Agora, Pedro Ferro comenta uma notícia sobre tecnologia. A NVIDIA firmou um acordo com o Serviço Postal dos Estados Unidos para o uso de uma tecnologia de inteligência artificial da firma que promete tornar o processamento de encomendas 10 vezes mais rápido. Além disso, representantes da fabricante de hardware afirmam que o serviço da firma é capaz de oferecer uma maior precisão na separação dos pacotes. O principal objetivo é permitir que o serviço postal possa ler etiquetas de maneira mais rápida e eficiente. De acordo com o governo dos Estados Unidos, o serviço postal realiza cerca de 146 bilhões de entregas por ano, sendo que 6 bilhões delas são de encomendas. Nos últimos meses, os engenheiros da NVIDIA vêm trabalhando com uma equipe de engenharia do serviço postal dos Estados Unidos para desenvolver modelos de inteligência artificial para entrar em funcionamento em 2020. Agora você ouve notícias sobre educação com Pedro Ferro. Frequência Universitária Educação O projeto conhecido como o Lava Jato da Educação foi encerrado nesta terça-feira pelo ministro Abraham Winterbaum. A operação foi anunciada no início do ano pelo presidente Jair Bolsonaro com o intuito de analisar as gestões anteriores do Ministério da Educação em busca de possíveis irregularidades em contratos firmados com empresas e instituições. Segundo a apuração do jornal Estadão, tais ações nunca ocorreram pelo fato de a Controladoria Geral de União não ter sido acionada em momento algum, assim como a Advocacia Geral e o Ministério Público. O prazo previsto no protocolo de trabalho conjunto acaba em três meses e não deve ser renovado. Nesta terça-feira foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Ceará a proposta de Cid Gomes que torna a cidade de Sobral a capital nacional de educação. Segundo dados da agência Senado, a cidade de Sobral é exemplo na área da educação a partir do ano 2000, quando a Prefeitura aumentou os investimentos para erradicar o analfabetismo infantil. Na época, aproximadamente 40% das crianças com oito anos de idade terminavam a segunda série sem saber ler e nos últimos anos a taxa de analfabetismo caiu para 16,4%, alcançando o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre cidades com mais de 100 mil habitantes e um município com o maior número de escolas públicas de qualidade no país. E ainda neste ano foi adotado na cidade um novo plano de gestão educacional com foco na diminuição da evasão escolar e na valorização dos professores. A jovem Cecília Gore afirma ter sido desclassificada injustamente na prova do Enem no último domingo no Rio Grande do Sul. Segundo Cecília, um dos participantes era um idoso que não sabia qual era a página da redação. Ela teria sido instruída pela fiscal a indicar ao participante a página quando fosse ao banheiro, porém ao fazê-lo foi acusada por outra fiscal de passar cola para o senhor de idade sendo eliminada. A jovem gravou um vídeo em frente à escola contando o ocorrido e coletou o nome e contato de alguns participantes que estavam em uma sala para testemunhar a seu favor. E entregou os testemunhos para a Polícia Federal na manhã seguinte. E ainda na mesma tarde, o Inep declarou que os participantes que se sentiram prejudicados poderão solicitar a reaplicação do Enem. A solicitação poderá ser feita entre os dias 11 e 18 de novembro deste ano. Começa nesta quinta-feira, a partir das 7 da manhã, o período de matrícula para alunos da Escola da Rede Municipal do Rio de Janeiro, visando o ano letivo de 2020. As inscrições serão feitas somente pela internet, através do site Matrícula Rio. Entre os dias 7 e 14 de novembro, estarão abertas somente as inscrições para a educação especial para alunos a partir de 4 anos de idade com alguma deficiência. Já para a inscrição de novos alunos da pré-escola e ensino fundamental, está prevista somente para janeiro de 2020. O MEC anunciou nesta segunda-feira, durante uma coletiva em Brasília, que será feita uma ampliação no programa Educação Conectada para 24,5 mil escolas públicas urbanas, com um investimento de aproximadamente 82 milhões de reais. As 13.634 escolas que receberão a conexão são da rede municipal, e as outras 10.828 serão da rede estadual básica. O intuito do programa é apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais à educação básica. Agora, Henrique Escher comenta uma notícia sobre educação. O Educação Conectada tem o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. A iniciativa atende o Plano Nacional de Educação, que determinou a inserção da tecnologia nas salas de aula. Também prevê a formação de professores por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Agora você ouve notícias sobre cultura com Henrique Escher. Frequência Cultural Nomeado no início de setembro como Secretário Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Ricardo Braga foi dispensado em um decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado hoje, 6 de novembro, no Diário Oficial da União. Agora, Ricardo Braga passa a assumir a Secretaria da Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Antes de assumir a chefia do órgão, Braga teve a maior parte de sua trajetória profissional ligada ao segmento financeiro. Atuava como diretor de investimentos do Endbrain Brasil. O economista assumiu a posse de um antecessor, José Henrique Medeiros, pedir demissão depois do governo suspender um edital que envolvia produções sobre temática LGBT. As músicas religiosas e eventos promovidos por igrejas poderão ser reconhecidos como manifestações culturais com a possibilidade de usar mecanismos de fomento via Lei Rouanet. O projeto foi aprovado na última segunda-feira, 4 de outubro, pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em caráter conclusivo, ou seja, se for aprovada, caminha diretamente para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Foi comemorado ontem, 5 de novembro, o Dia Nacional da Cultura. A data também celebra o aniversário de Rui Barbosa, e foi um importante diplomata e fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele foi homenageado por diferentes cidades pelo país. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro apresentou em Brasília um corceto com composições de grandes nomes brasileiros na música clássica. O governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, apresentou ontem, 5 de novembro, um pacote de ações culturais que inclui o Sistema Estadual de Cultura, que busca promover a valorização de artistas da região e desenvolvimento cultural no interior do Estado. Carlos Almeida também assinou uma parceria entre a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa e a TV Encontro das Águas para divulgação de material independente produzido na Amazônia e exibição de videoaulas. Acontece neste fim de semana a primeira edição da Maratona Cultural, evento que oferece diferentes intervenções culturais para oito regiões da cidade de São Carlos. Música, teatro, dança, circo e cinema fazem parte da programação. A Maratona Cultural apresenta mais de 40 atrações gratuitas, com a participação de 200 artistas locais. O objetivo da Prefeitura é levar uma programação de qualidade e difundir acesso à cultura. A abertura da Maratona acontece às seis e meia na sexta-feira, oito de novembro, com a apresentação do projeto Dançar, no Centro Municipal de Arte e Cultura, situado no centro de São Carlos, Rua São Paulo, 745. A entrada é gratuita. Agora, Daiane Marcolino comenta uma notícia sobre cultura. Novos nomes já estão sendo apontados para ocupar o cargo de Ricardo Braga, que é o caso do ex-deputado federal Marcos Soares, filho do pastor Romildo Ribeiro Soares. E caso ele não assuma, o irmão André Soares entrará em seu lugar. Em seu mandato como deputado, Marcos Soares possui apenas uma proposição em seu nome no âmbito da cultura, onde propôs uma alteração em artigos da lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais para proibir a cobrança de direitos autorais quando o autor e o intrépide ou os executantes são a mesma pessoa. Agora você ouve notícias sobre meio ambiente com Daiane Marcolino. Frequência Universitária Meio Ambiente Em Ribeirão Preto, os locais de descartes de resíduo eletrônico foram ampliados. A atitude foi realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente devido a pedidos recorrentes da população. Foi disponibilizado um terceiro container para coleta, que recebe diversos resíduos eletrônicos, como monitores, impressoras, televisores, computadores, CPUs, celulares, telefones, aparelhos de DVD de som, fios, cabos, entre outros. Pilhas, baterias e lâmpadas não entram na lista. Neste mês, foi totalizado cerca de 15 toneladas de resíduos eletrônicos descartados nesses containers. Há dois meses, um vazamento de óleo afeta as praias do Nordeste. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, além de, ao que tudo parece, ter sido uma prática criminosa, afirma que uma catástrofe muito maior ainda irá atingir essas praias. Porém, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, não confirmou nenhuma dessas afirmações e disse que, abre aspas, nós não sabemos a quantidade derramada o que está por vir ainda. Fecha aspas. Além disso, afirmou que a Marinha está a par das ocorrências de óleo na costa, mas o avanço das manchas não é fácil de ser detectado por satélites ou radares. Porém, um novo aplicativo pode ajudar a monitorar os locais que ainda estão sendo atingidos pelo óleo nas praias do Nordeste. O aplicativo Mar Limpo foi desenvolvido pela Oceânica e ainda está em fase de teste, porém já está disponível em todas as plataformas digitais. A ideia será o coletivo onde os usuários irão contribuir para se tornar mais efetivo, cadastrando os resíduos que encontraram nas praias com fotos, localização, tamanho e quantidade, ajudando a gerar dados para pesquisas e um alerta para a gestão pública. mais de mil brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do IBAMA foram os principais responsáveis pela maior queda do número de focos de calor na Amazônia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de agosto até setembro deste ano, a queda foi de 16%, maior número registrado desde 1998. Segundo o chefe do PREF Fogo, Gabriel Constantino, nos anos anteriores ocorria exatamente o contrário, onde os números de setembro eram maiores que de agosto. Mais de 11 mil cientistas de 153 países alertaram a população em um manifesto que a humanidade está correndo o risco de passar por um sofrimento sem precedentes. As mudanças radicais devem ocorrer desde já para reduzir os fatores que contribuem para as alterações climáticas. Segundo um dos cientistas, não temos tempos a perder. A crise climática chegou e está se acelerando mais rapidamente do que muitos cientistas esperavam. As melhores soluções para este problema estão sendo estudadas e devem vir a público em breve. Agora, Marina Parada comenta uma notícia sobre o meio ambiente. O Sistema de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima divulgou que o desmantamento foi o principal responsável pela liberação dos gases de efeito estufa no Brasil, correspondendo a 44% do total. O estado do Pará foi indicado com a maior taxa de desmatamento, e consequentemente de poluição. Para o próximo ano, a previsão é de que esse número cresça, pois além das queimadas, o desmatamento vem aumentando junto. O Brasil já ocupa o sexto lugar de maior emissor de poluentes, ficando apenas atrás da China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Rússia. E essas foram as notícias de hoje. Boa noite. Você acabou de ouvir Frequência Universitária o o o o o o o